Eu vou tentar a loucura. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Chumiseira, tá aí. Vamos lá, guys. Cupom Profit, 30% de bônus. Vamos depositar 100 dólares aqui para o Chumiseira. E fé. Cupom Profit, 30% de bônus, padrão, leve. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. E eu vou tentar a loucura. Huntsman Casey Harden. O melhor pattern da Huntsman Blue Chain é o pattern 618. 1.66 ou 618. 23 dólares. E aí? Saulo, faz um de cada. Começando aqui então. Ó, o primeiro tiro aqui teria dado... F. F. Tá, 945 mil. Paga! Tá lá, velho! Legal, 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 legal. Depositamos 100 dólares pra ele. Estamos com 250, uma Huntsman Casey Harden. Ainda tem 71 dólares. Agora vamos ver a luva. Glove, Casey Harden, Blue Gen Seed. 8,29. 8,29, né? 4,83. 8,29. Começar lá no 8,29. 3. Ai, segundo F. Terceiro F. Quarto F. 3. Canalha! E agora é o tiro. Fé! Tá lá! Legal, legal. No último tiro veio a luvinha também. Venhamos então pra ele um kit Casey Harden com 100 dólares depositado. Uma Huntsman Casey Harden e uma luva Casey Harden. Legal, aqui o Profit foi giant. Tessigou.net, cupom Profit. E ajudou muito no Profit. Por quê? Porque 100 dólares virou 130. Esses 30 dólares a mais foi o responsável por ter vindo a luva. Deixa eu ver o inventário do Chumiseira. Não, ele tem umas skins Casey Harden aqui. Ele tem a baioneta Casey Harden. Ele tem a faca de cordão Casey Harden. Ele já tem uma luvinha Caution também. Tem um inventário super sincero. Com certeza essa luva Casey Harden a gente vai agregar muito. Olha essa Alp dele. A Alp e as imóveis Tati Tracks. Tem um Titan 2014? Quê? Ah é, tem um Titan Colônia 2014 na Alp dele. Paulinho, se você ganhasse na Mega da Virada, qual seria a primeira skin que você iria comprar? Não, não seria a primeira skin. Eu ia comprar todas as facas Doppler e Gamma Doppler High Tier. Emerald, Rubi, Safira, Black Pearl. Todas. Mas não vem uma primeira em mente? Mano, eu acho que uma M9 Casey Harden de Blue Gen Tier 1. A melhor que tem. Acho que seria ela. Eu já sonhei muito em ter essa faca em questão. A Dragon Lore do cachorro 337? Hum, eu não tenho muito essa pira de querer ter a top 1 do mundo de uma skin tal. Se pá que se eu fosse pegar uma Dragon Lore com um prêmio de Mega da Virada, irmão, eu compraria logo uma Dragon Lore Factory New Souvenir. Aquela com a do Coldzera que tava vendendo no Buff. Tava pedindo uns 2 milhões, não é? Deixa eu ver. Paulo, sabe o que é foda? Eu só conheço a Coldzera da Red Kennedy. Puta, você não viu o mestre jogar, né? Coldzera bom, viu? Pega esse donk que tu acha muito foda. Coloca aí 2x pra Coldzera no auge. CS evoluiu muito, né, velho? É tipo aquelas comparações aqui, ó. Essa daqui é com o do Lucas. Ah, essa daqui é do Luquinhas, então eu me contentaria com essa daqui do Luquinhas. É que é a mesma comparação. A galera fala, porra, Saulo, mas o Coldzera do auge... Olha que lindo. O Coldzera do auge, você acha que iria jogar tão bem quanto o donk atual? É a mesma comparação que a galera faz com o Pelé jogando atualmente. Não dá pra saber, porra, como seria o Pelé jogando atualmente. A gente tem que considerar épocas e épocas, né? Talvez o Coldz atualmente jogasse melhor do que jogou lá atrás. Aí, guys, chegou. Kit do chumiseira tá completo. Depositamos pra ele aqui 100 dólares. 100 dólares virou 1.546 mais 805. 2.351 reais. 427 dólares. 100 dólares usando o cupom PROFIT virou 130. 130 que virou 2.351. Vamos mostrar lá dentro do jogo o kit do chumiseira. CSGO.net. Cupom PROFIT. Esqueça tudo. Uh! Irmão, com certeza tem overpay essa luva, tá? A mão direita tá 100% Blue Jam. Com certeza. E é logo a mão que segura a faca, pô. É logo a mão que segura a faca. Veio com float 0.59. Aí, mano. Qual o pattern dela? 3.7.3. Mano, 100% Blue Jam. A mão direita, velho. Com certeza tem overpay. Quanto? Eu não faço a mínima ideia. Mas com certeza tem. Agora vamos ver a Huntsman. É, a Huntsman não veio com bastante azul, não. Mas tá legal também, tá legal também. Pô, irmão. CSGO.net. Cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, mais lindoso. Um beijo. Fui. She get to the cash when she walk, she look like a bag when she walk, she get to the cash when she walk, she look like a bag when she walk, girl do it, 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 girl do it, do it.